Bem-vindos à Cozinha do Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje a gente vai fazer um macarrão com cogumelos emissor para mais um episódio do Comenda Com Bonitos. Então, se você quiser aprender como é que se faz, é só continuar assistindo. E aproveita e já clica no botão aqui embaixo de se inscrever para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vamos lá? Então, hoje eu estou aqui com dois convidados. O Théo, meu marido, que vocês já conhecem. E o André, que também tem um canal chamado Tamanduá Jogos. Conta um pouquinho do canal, André, para o pessoal conhecer. Bom, a Tamanduá Jogos é um núcleo de criação de jogos, do qual fazem parte eu, meus amigos Pedrometo, Jonatas Joba e João Vitor Bastos. Então, o canal, basicamente, está dedicado a falar um pouco dos jogos que a gente criou. Então, o Cafundó, que já foi lançado em breve o tema. Então, a gente faz alguns vídeos ensinando a jogar, regras, enfim, e, eventualmente, a gente traz alguns conteúdos humorísticos com relação ao universo dos jogos, principalmente os jogos de tabuleiro e de cartas. A gente trabalha com jogos analógicos, não jogos digitais. Que legal! A gente joga muito o Cafundó aqui e ama, desde o começo. E agora estamos doidas para o lançamento do Théo. Com certeza! E eu vou deixar o canal do André aqui, é só clicar nesse card que está postando aqui em cima, para vocês irem lá, ver o conteúdo e se inscreverem no canal dele. Então, o André vem aqui toda semana, ele é um grande amigo nosso. Além de ser meu professor de canto. Exatamente! E eu vou fazer um prato hoje que a gente faz sempre, para a gente comer aqui nós três, né? Porque nós três somos grandes fãs de cogumelo. Então, eu estou aqui, eu peguei duas bandejinhas do cogumelo Porto Belo, porque era o que estava mais em conta no mercado hoje. Mas, assim, a gente faz com chitake, a gente faz, às vezes, com champignon fresco, o que você tiver à disposição. E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fatiar o cogumelo, refogar ele num pouquinho de miso, com água do crescimento do macarrão, já vou explicar para vocês. Cozinhar o macarrão, eu estou usando uma massa sem glúten, e a gente cozinha o macarrão com sal e açafrão, e depois pica uma pimentinha naquela biquinha, só para dar um aromazinho assim, né? E aí mistura também nesse molho. Eu vou explicando como é que a gente faz. Bom, André, então conta para a gente, como é que é a tua relação com a comida vegana? Porque você come com a carne e tudo, né? Eu, às vezes, até brinco que eu teria potencial para ser vegetariano ou vegano, porque eu sempre gostei muito de verdura, legumes, enfim, salada, de modo geral. E já voluntariamente, já optei por comer por alimentações vegetarianas em alguns momentos, em alguns restaurantes, enfim, em alguns momentos, porque eu gosto, né? Tem alguma coisa que você conheceu aqui em casa, assim? Você lembra de ter comido a primeira vez aqui? Tem algumas coisas que eu não costumava comer, porque, sei lá, aquelas cismas de criança, né? Que a gente, às vezes, hum, acho que eu não quero comer isso. É. E que depois de adulto eu fui começar a querer arriscar, explorar alguma dessas coisas que eu não comia quando eu era criança. Então teve algumas coisas que eu não gostava e aprendi a gostar aqui. É. Uma delas é berinjela. Oh. Ainda tem, dependendo do lugar, eu não gosto muito da berinjela, dependendo do lugar. Mas aqui, sempre, tudo que foi feito com berinjela aqui, eu sempre gostei. E a gente faz várias coisas com berinjela. Sim. Então, dependendo da maneira como ela é feita, enfim, da situação, eu aprendi a gostar de berinjela. Abobrinha foi uma coisa que eu aprendi muito aqui, que é uma coisa assim, eu já tinha experimentado depois de adulto, falei, ah, ok, não é uma coisa que eu amo, mas também não é uma coisa que, quando era criança, eu não comia abobrinha de jeito nenhum. E aí, depois de adulto, fui comer, não foi uma coisa que eu super gostei, mas, ok, tudo bem, como se tiver no prato. E aí, aqui, algumas coisas, algumas vezes você fez, e eu, diferente desse blazer, assim, na verdade, eu gostei. E falei, nossa, a abobrinha é boa. Você sabe dizer, qual que é a diferença, assim, sei lá, da abobrinha que você gostou, que você comeu aqui, pra uma abobrinha do restaurante? Pensando assim, pra ajudar as pessoas, como elas podem melhorar aquilo que, né, elas têm, eu acho que a principal diferença pra mim é a consistência. Eu acho que eu não gosto das coisas muito molengas, eu acho que você faz abobrinha de um jeito que ela tem uma consistência mais interessante pro meu paladar. Sim, a gente também, assim, a coisa da textura é uma coisa muito importante, né? Frequentemente a gente pensa só no sabor, nas especiarias e tal, e não pensa tanto na textura, né? E nos vegetais, isso é muito importante. Você não cozinhar demais, acho que talvez seja o maior truque que uma cozinha vegana pode ter. Então, gente, só pra mostrar pra vocês, a água aqui do cozimento do macarrão, ferveu, tá? E antes de eu colocar o macarrão, eu vou roubar algumas conchinhas, eu coloquei aqui duas colheres de missô escuro, e aí eu vou roubar algumas conchinhas, só pra dissolver um pouco esse missô, e dar um pouquinho mais de gosto também, o gosto da água do cozimento. Ah, é, aproveitando, fala, você tá falando do macarrão, eu ia te perguntar uma coisa, porque acho que a gente até já conversou sobre isso. Eu já vi muita gente fazer macarrão e colocar óleo na água do macarrão, e eu vejo que você não coloca. É. Então, é porque não precisa. Não precisa. Geralmente as pessoas colocam o óleo pra tentar evitar que o macarrão grude, né? Só que assim, o que vai fazer o macarrão não grudar é o excesso de água, é a abundância de água, e logo que você joga, ele vai cair a temperatura da água, isso é natural, você tá colocando na água fervente uma coisa que tá fria. Então, logo que você joga o macarrão ali, você dá umas duas ou três mexidinhas, e pronto, se tiver com bastante água, não vai grudar. E aí também não fica aquele óleo, né, depois do cozimento do macarrão, que fica esquisitíssimo, assim. Então é por isso, as pessoas fazem pra tentar não grudar o macarrão. Bom, o que mais que a gente fala? Não, aproveitando o tema macarrão, também lembrei de uma coisa que eu acho curiosa, como, às vezes, a gente acha que o formato da massa não faz a diferença porque é tudo massa, mas faz. Eu não gosto tanto do espaguete, por exemplo. É mesmo? Eu prefiro o talharinho. As massas curtas. Ah, tá bom, você prefere um talharinho do que um espaguete. Ou o pene, também gosto. Enfim, eu não sei, acho que o mais fininho, assim, eu não gosto tanto. Eu também prefiro talharinho e espaguete, assim, muito. Não, e tem uma outra coisa, né, dependendo do molho, também alguma massa fica melhor. Então, são várias coisas que tem a ver, né? Por exemplo, eu acho que sempre que tem algum molho com mais pedaços, esses macarrões curtos ficam melhor. Então, por exemplo, que nem a gente tá fazendo hoje com cogumelo, ou como a gente faz, às vezes, com ervilha, com brócoli, eu acho que fica melhor os macarrões curtos do que o espaguete ou o talharinho, que eu já acho que fica melhor com pesto, ou com um molho mais, assim, homogêneo, tipo, um molho de tomate, uma coisa mais homogênea, né? Então, além da textura ter diferença, pra cada molho também tem diferença, né? Interessante. André, então, você falou que sua relação com comida sempre foi de ter bastante variedade e tal, né? E por que você continua comendo carne? Você falou que você teria potencial pra você... Sim, sim. Eu acho que o fator principal de eu não ter aderido a uma dieta vegetariana ou vegana, eu acho que é por conta do meu estilo de vida. Eu não me sinto preparado pra ter esse tipo de alimentação, porque eu como muito na rua, e eu como a qualquer momento, e em qualquer lugar. E, de fato, eu sei, pra você comer na rua, as opções acabam, às vezes, ficando escassas. Eu acho que pra ter uma alimentação vegetariana e principalmente vegana, eu acho que você tem que ter mais cuidado, comer mais em casa, ou saber os lugares que tem, caçar um pouco mais. E, às vezes, eu não tenho esse tempo de parar pra fazer ou de ir num lugar especial. Você acha que se tivesse mais produtos industrializados, veganos, por exemplo, você consumiria? Possivelmente. E, às vezes, quando eu vou, por exemplo, num restaurante por quilo, às vezes, eu falo hoje eu não vou comer nada de carne. Então, às vezes, naquele dia, quando vejo que tem bastante opção, acabo optando por uma refeição vegetariana. Às vezes, veganos... Mas tem uma opção de quilo é maravilhoso, né? Porque você, geralmente, tem um buffet de salado de grande, sempre tem arroz, batata, alguma coisa assim que dá pra gente comer, né? Sim. Mas também não é todo lugar que tem um quilo à disposição, serve, serve, alguma coisa. É. Então, ó, pras indústrias ficarem atentos a esse comentário e ganhar muito dinheiro aí com esse nicho de mercado, né? É. Eu acho assim, acho que a gente já tá num momento melhor. Pensar, alguns anos atrás tinha muito menos opção. Sim. Acho que aqui em São Paulo, pelo menos, que é uma cidade grande, tem muita opção de tudo, então acho que é fácil, até mais fácil você encontrar opções vegetarianas e veganas quando você vai num restaurante mais chique, mais caro assim. Mas na refeição do dia a dia, num restaurante mais simples ou num lugar que vende ur salgado ou no boteco, ainda é um pouco mais difícil. Sim. Uma coisa que eu acho curiosa disso é assim, se você quiser ser um vegano, mas continuar com o mesmo tipo de alimentação industrializada, realmente vai ser muito mais difícil pra você comer na rua, você não pode chegar numa padaria e comer pouca coisa, né? Então realmente é muito mais difícil. Mas tem algo que é da culinária vegana que acho que é o estilo de vida vegana que eu aprendi ao longo do tempo é se tentar simplificar. Então ficar no mais natural também é muito mais fácil e mais barato do que você comer no industrializado. Então, por exemplo, se você tá na rua, você pode fazer uma refeição de fruta, em todo lugar que tem salada de fruta, em todo... É que isso não tá propriamente na nossa cultura, né? Sim. Então tem esse abismo cultural, mas enfim, é sempre uma opção e é muito legal, né? Sim. Eu brinco com o Tel que eu assim, eu não era uma pessoa de comer fruta, né? E depois que eu passei por uma experiência curiudívora, eu comecei a comer fruta loucamente, né? E aí tem um ditado que diz que a fruta que é o fast food, né? E é uma ideia que eu gosto muito, porque é de fácil. Você pegar uma fruta e comer é a coisa mais fácil do mundo. E mais rápida de todas. Chega a ser mais fácil do que pedir um McDonald's, né? Então o verdadeiro fast food poderia ser uma fruta, né? É que obviamente comer não é só facilidade, não é só gosto, é um hábito cultural, né? E que enfim, social sobretudo, né? Então acho que nisso a gente tem que caminhar muito ainda, né? Sim. e aí E aí E aí Então é isso, gente. A gente já tá aqui com nossa jantinha pronta. Vamos comer agora, né? E a gente conta pra vocês se tá bom. E se inscrevam aqui no canal do André, vai estar aparecendo um botão aqui na cara dele. Vocês clicam pra ir lá e se inscrevam no canal dele que é bem bacana. E se vocês ficarem até agora porque gostaram aqui do vídeo, então deixem o joinha aqui embaixo e se inscrevam no canal pra não perder nenhuma das próximas receitas. Obrigada, um beijão e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho